Música Barata começa Moussou Barak e Hospital Nacional Música Contribui Jussi, Jahan, Nebe, Família, Paciente, Siraluri, Jussi, Uma No plano estina hoy en si halotan a limpeza, a controlaba peste Lirio barata, tamba factor, causa barata nebe, ma come se iha Mai Jussi, visitor se nebe ma ka barak de mais No, Siraluri, Moussini, Jahan, Hanes, Ansasoro, Jahan, Sira, Nebe, Ma, Jussi, Uma Entao, Han, Reis, Sira, Nebe, Bele, Fou, Impacto, Hode, Cria, Barata, Iha Além de nebe, visitor se nebe ma ka barak de mais Dificulta tebes, kliinase, bele, Halon, Limpeza, Hode, 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 Efectivo Tamba, Spasso, Nebe, Ma, Clot Aumenta, Tão, Ronssa, Sira, Hosei, Paciente, Nian, Visitor, Nebe, Mag, Barak, Tebes E a enfermaria, entao, Bele, Fou, Impacto, Mouss, Ba, Efectividade, Hosei, Limpeza, Ne, Rasek Liga o asunto ne, Conselho Diretivo Hospital Nacional, Hasai, Una Circular O dehalo Limpeza, Cada Fulang, Ato, Asegura Ambiente, Nebe, Most E Hospital Nacional, Durante ne, Funcionare, Ato, Sida, Tolonulo, Resen, Lima Magalau Limpeza, E Hospital Nacional, Santina de Jesus, Tomás Suárez, Xiemen